Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor Que implora por teu carinho só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou, só a dor deixou nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia são meus tristes ais São prantos de dor Que dos olhos caem E é porque bem sei quem eu tanto amei E não verei jamais E não verei jamais